Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Acabou Foi dormir? Enterrou? Sim Fim da parceria Shell Santander É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Olá Leandro, olá inscrito do canal Alta Renda, sou Arimateca de Queimadas Paraíba, Leandro Estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio deste ano abriu uma conta no Santander, vim com um cartão free e seguindo todas as suas orientações todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo meu cartão Visa Visa Infinite o nick do Banco Santander Muito obrigado Leandro Que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas Muito obrigado, tudo bom para vocês Gente, está uma onda de encerramento de parcerias de cartões, né? Já temos um aí da JCB com a caixa agora o Shell com o Santander outros cartões em outros anos aconteceram a mesma coisa e agora chegou a vez do fim da Shell com o Santander Vamos à nota então O seu cartão Shell Santander será cancelado mas ainda podemos manter nossa parceria Informamos que a parceria do cartão Shell foi encerrada A partir do dia 20 de janeiro de 2021 seu cartão Shell e os adicionais serão cancelados assim como os benefícios ligados a Shell Mantendo ainda a nossa parceria você pode continuar usando normalmente o seu outro cartão Santander caso possua ou então pode consultar nossas outras opções de cartões em santander.com.br barra cartões e solicitar o seu O que você precisa saber? Se houver saldo ou parcelas em aberto no cartão Shell você continuará recebendo sua fatura normalmente mesmo após o cancelamento até que todas as parcelas sejam pagas Neste período não será possível realizar novas compras neste cartão Se houver assinaturas, contas em débito automático ou pagamentos recorrentes cadastrado no cartão Shell ou cartão online será necessário atualizar as informações cadastradas nos aplicativos, sites ou empresas com dados de outro cartão que você possui Portanto, chegou ao fim a parceria Shell Santander deixando claro para vocês que vocês não irão receber outro cartão substituto o do Shell Segundo a nota do Santander você precisa entrar no site santander.com.br barra cartões e solicitar um novo cartão Assim, você irá passar por uma nova análise de crédito E se for aprovado, você receberá então outro cartão do Santander Lembrando que a emissão do novo cartão em substituição ao da Shell não irá ocorrer Não espere que o Santander vai enviar um semelhante para você com outra versão que segundo a nota isso não vai acontecer Você terá que pedir um novo cartão neste site que eu acabei de falar para vocês do Santander Ora gente, a Shell é uma empresa muito forte Com certeza outros planos devem estar no projeto da Shell Vocês sabem bem que os postos de Ipiranga estão ligados ao Itaucard Os postos de Ipiranga lançaram recentemente um novo cartão Visa Platinum junto ao Itaú e o cartão Carbono Zero Internacional também pelo Itaucard e além de outros cartões pré-pagos A Shell, pelo Santander, era um cartão tímido Era um cartão que tinha muitos benefícios para quem usava o cartão literalmente junto aos postos Shell Eu acho importantíssimo E como a Petrobras tem com o Banco do Brasil com certeza a Shell deve lançar uma nova parceira e logo, logo a gente volta a se falar se a Shell então trazer aí novidades para o seu mundo de cartões Shell Tá certo? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado este vídeo dentro do nosso quadro As Apidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus O que é isso?